Em minha rotina de quinta-feira, eu estou inspirada em peitos, portanto eu farei peito de frango, cocoricó, e peito de boi, muuuu, farei los eis, na panela de pressão. Acho que o imperfeito não participa do passado, troca as pessoas, troca os pronomes, como diria religião urbana. E veio com esse osso aqui, peito com osso, e eu desossei, desossei, e eu fico tateando, porque sabia que mesmo o peito que vocês compram sem osso, tem os ossinhos? Lá dentro, que podem ser fatais, você tem que aparpar, tudo na vida aparpando, você observa muito bem, né? Inclusive o peixe eu destrinjo todinho, tirando qualquer e todo o espinho, isso aí. Bom, pessoal e filhos, hoje eu quero falar a respeito do dia do fã. É, existe um dia do fã aprovado pela câmera e tudo, vocês sabiam? Hum, eu vi no Facebook, passando pela minha timeline, Rogério Eldon, sim, Rogério Eldon, agradecendo a todos os seus fãs. Eu confesso pra vocês que eu já fui fã de alguém, eu já fui fã do menudo, não se reprima, não se reprima, pode gritar. Eu participava até de uma boys band, que imitava o grupo, uma boys band feminina, então é uma girls band, na verdade. Hã? Girls band, é. E também fui fã muito do Healthy Macchio, era apaixonada pelo Healthy Macchio nos tempos de Karate Kid, desculpa Pierre. Mas já faz séculos, então já tá no passado. E tudo que ficou no passado está lá, bem, né? Enfim, quem viu o vídeo passado é museu. Ultimamente, eu sou fã de pessoas reais, eu não consigo ser fã de celebridades, tá ligado? Então eu sou fã do Pierre e sou fã da minha mãe, que são pessoas que correm junto, né? E fã de vocês também, é claro que eu sou fã de vocês, por quê? Porque vocês me aguentam. Pra quem não entendeu ainda, o lance do meu canal é o seguinte, Eu falo bobagens, faço pantomimas, né? Faço aquela palhaçada toda, aí, depois que eu conseguir um minuto da atenção de vocês, eu falo o que realmente eu quero passar. Os meus pensamentos e tal, que não agradam a todo mundo, né? Assim como eu postei em meu Facebook, Se todo mundo gosta de você, é porque você não está se posicionando o suficiente. Meu canal é light? É light. Mas se você conseguir ler nas entrelinhas, saberá tudo ao meu respeito. Minhas opiniões políticas, né? Minhas opiniões sobre a vida. Isso não agrada a todos. Até por isso, minhas visualizações vêm diminuindo. E também pelo fato do que eu disse no vídeo passado. Eu estava em um estado meio, assim, de semidepressão, né? Que a bagunça em meu interior estava se exteriorizando. Eu não estava conseguindo dar conta nem da organização doméstica. E agora eu estou ressurgindo, feito uma fênix. Renascendo das cinzas. Então, primeiro passo, esse lance de organizar os meus arredores. Depois, eu vou organizar virtualmente a minha vida, né? Estou devendo muitas visitas. E por isso, até, sou fã ainda mais de quem mesmo eu devendo as visitas. Me prestigiam. Me prestigiam, comentam. Roberto Dida, você é um fofo. Até fez uma, falou que compartilhou os meus vídeos, né? Para a sua galera. Muita gente não entende o propósito do meu canal. Como eu já disse. Mas, eu agradeço aos poucos e bons que sempre frequentam por aqui. No começo, eu falava com ninguém. Aí, depois, eu fui falando com algumas pessoas. Agora, está retroagindo novamente quando eu precisava tanto que fluísse. Por causa da cadeira, até. Preciso das visualizações. Preciso chegar aos 100 dólares até 1º de abril. Que não é o dia da mentira. Será o dia de comemoração. Se eu conseguir chegar no nevero. Mas, infelizmente, está fazendo... Quê, 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 né? Vamos torcendo aí. Continuo fã dos poucos e bons que me assistem e que... Não cobram. Aí, eu tenho pânico de cobrança, gente. Não me cobrem, não me cobrem. Assim como eu não cobro ninguém, né? Vamos deixar fluir. Hum? Vocês vêm ao meu canal, comentam o que eu falei no vídeo. Mas, não comentam narrando. Comentam o que vocês acharam. Mesmo que for opinião contrária. Um debate saudável é legal também, né? Porque, ah, você foi no banheiro. Você, enfim. Não. Tipo, olha. Aquilo que você disse naquele momento, né? Depois que eu consegui um minuto da atenção de vocês aqui, realmente, é aquilo que eu quero falar. Aí, vocês comentam, vocês falam a sua opinião. E, no final, suas fortes permanecem nas canções desafinadas. E, daí, eu sou fã, assim, de carteirinha assinada mesmo. Os que aguentam até o final, até eu falar sobre os meus membros. Se inscrevem no canal de quem eu divulgo. Aí, eu me sinto muito importante. Então, isso aí. É, feliz dia do fã pra vocês que são fãs de alguém. Eu sou fã de vocês. E, Pierre e minha mãe. E, é isso aí. É o fã clube. Fla. É o fã clube que eu fiz. E, tamo junto. Visualizem os meus vídeos e divulguem o meu canal para completarmos o valor para a compra da cadeira de rodas de Pierre. Me deparei com a necessidade urgente de uma revisão sobre o modo como eu vinha vivendo. Foi como jogar tudo o que eu tinha de crenças, valores, sentimentos, medos e etc. Num grande tatame e fazer uma seleção bem criteriosa. Olha, isso me deu muito trabalho. Eu simplesmente filtrei o que me servia e joguei o resto no lixo. E mandei incinerar. Percebi claramente que eu carregava uma mala gigante de coisas que não me pertenciam. Eram tralhas indesejadas que muitas pessoas foram me entregando ao longo de minha vida. E tinha muito lixo. Muita tranqueira pesada e incômoda. Me deparei com objetos em forma de insegurança. Sentimentos de incapacidade. Sentimento de menos-valia. Crenças idiotas. Necessidade de aprovação de pessoas que eu nunca gostei. Bloqueios e etc. Olhei para cada um desses entulhos e disse. Chega! Vão todos para o lixo. Aqui não tem lugar para vocês mais. Vou trocar toda a minha mobília. Vou enfeitar a minha alma. Sejam membros do meu canal. Valores a partir de R$ 1,99 por mês. E hoje, quando é chuveiro, com a Arô, vamos de Vanderli, onde Deus possa me ouvir. Seu Manoel canta constantemente essa canção, né? Tem uma letra muito bonita. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui, pode sair Adeus Arigatou, Erika do Japão, por ser minha membra Inscrevam-se nos canais de meus membros Mover Cidade Titi Leal Magda Altafine Flaviano Plantas e Veredades PB Regiane Sorilha e seu filho Pietro Bárbara Rocha Marco Peixoto Rombone precisa escrever não, ele não tem canal Tchau 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 Tchau